Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafix Milk aqui. Neste exato momento está acontecendo a promoção geral de 40% de desconto de todos os trajes. E no vídeo de hoje eu vou fazer meio que uma tier list aí de trajes que eu recomendo vocês pegar. Trajes aí que vão com certeza ajudar a sua conta a progredir. Por isso eu vou humildemente pedir aí, deixem like no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? Começando aqui com os trajes para personagens suportes. Olha, eu coloquei uma série de observações aqui, né? A prioridade dos trajes sendo da esquerda para a direita quando indicado aqui, né? E aqui são todos trajes mais voltados ao PVE. Ou seja, aqui chefe, batalha de aliança, missões. Eu vou chegar ainda na parte de PVP, mas aqui por enquanto é mais voltado a este conteúdo. Eu coloquei também aqui uma observação de alguns bonecos que não precisam de traje. É isso mesmo. Tem personagem aí que você pode investir e ir atrás deles aí que vocês vão aproveitar ele. Mas depois aí quando conseguir algum recurso, dá para pegar um traje aí e aproveitar ainda mais o personagem, beleza? Começando pela Shuri. A Shuri sem traje é uma suporte. Dá para liberar ela facinho aí. Tem vários lugares onde é possível farmar as biometrias dela. Mas se vocês pegarem o traje, ela vira uma liderança também. Então ela acaba sendo aí uma dupla função. Liderança e suporte para personagens velocidade. Ela é também suporte para personagens sem ser velocidade. Mas como liderança ela vira suporte para velocidade, tá bom? Na sequência aqui tem o Trinador. O Trinador também consegue bufar tudo e todos. Só que ele precisa do traje, gente. Tem que ter o traje. Sem o traje aí o buff de suporte dele é muito fraco. A Valkyria, ela sem traje, ela também consegue bufar bastante gente. Só que com o traje ela ganha Inora Esquiva. O que é muito bom para os iniciantes. Duendão aqui, bem legal também. Mas tem que ter o traje, tá bom? Com o traje aí ele vira liderança e suporte para personagens vilões. O Hunan aqui com o traje também vira liderança e suporte para personagens universais. A Encantor, ela tem uma tag bem interessante aí. Que é a tag de Energia Vilão. Que, tipo assim, não tem tantos, tantos personagens bons aí com esta tag. E até conseguir, por exemplo, vai o Magneto para te ajudar a pontuar bem na Bax. Dá para ir usando aí a Encantor. A Encantor também é muito boa. Ela é suporte, tá? Mas por si só aí na Bax, ela é muito boa também. Na sequência aqui temos a Sif. Ela aí com esse traje vira liderança e suporte para personagens combate. E tem aqui o Cyclops também que vira liderança, suporte aí. Ou só suporte de aumento de energia. Que não é assim tão bom para personagens energia. Eu escolhi esse traje aqui porque, como eu falei anteriormente, a tag de vilão e energia é uma tag que tem pouco, né? E o Cyclops com esse traje vira vilão. Então, eu acho que esse traje aqui é a melhor escolha para ele, tá bom? E aqui por último tem a Angela, que ela com esse traje aí vira suporte e vai ajudar bastante na Bax lá de Universal Feminino, Universal Herói. Ou até mesmo nos Chefes Lenda. Gente, aqui embaixo eu citei alguns trajes aí situacionais que vai depender de como está o guarda-roupa aí de personagens que vocês têm, né? Tipo, são trajes aí que não são obrigatórios vocês terem. Tipo assim, é bom que vocês tenham esses trajes, mas com certeza dá prioridade para os de cima aqui, tá bom? A Hiri com esse traje vira uma boa liderança barra suporte. A Wave aqui vira uma versão mais fraca da Shuri, né? Que é uma personagem paga, custa cristal agora para pegar. Então, não vale assim tanto, tanto a pena. Mas, quanto mais suporte o jogador de Marvel Future Fight tiver, melhor. Suporte nunca é demais. Mas, o Bilzer aqui, ele é um suporte para personagens alienígenas, mas por si só, ele também consegue causar bastante dano aí, né? Dá para equipar, por exemplo, nele um julgamento e aproveitar ele nos conteúdos PVE do game. Olha, eu coloquei a Mística aqui, né? A Mística, ela não precisa necessariamente de traje aí, mas se você estiver o traje dela, dá para aproveitar na Bax. Só que agora surgiu uma personagem nova aí que tomou o lugar dela. Então, vai depender se você gosta muito da personagem ou não. Mas, tipo, ela não precisa de traje. O mesmo da Wave aqui. Sem o traje, ela é uma suporte, mas com o traje, ela é liderança barra suporte, beleza? A próxima meia-noite é uma boneca aí um pouquinho cara de boiudar, né? É uma chefe suprema aí. Mas, ela com esse traje aqui vira uma boa... é uma boa suporte aí para a turminha universal vilão. Tem aqui o Groot. O Groot é uma boa vocês upar, se vocês têm aí o Peter Quill ou pretende pegar o traje dele aí, porque ele vai bufar bem personagens aí dos Guardiões da Galáxia. Tem aqui o Motorista Fantasma. Ele é o seguinte, se vocês tiver o artefato dele aí, eu acho que vale a pena pegar esse traje. Se não tiver, talvez não valha assim tanto, tanto a pena pegar ele não, porque ele bufa bastante aí o Motoka Fantasma, né? E o traje do Motoka vai voltar agora em abril, então dá para pegar esse traje e se preparar ou esperar Black Friday pegar depois um pouquinho mais barato. Olha, eu coloquei aqui o Ebony mal, o falso de Ebony aí, mas quase que eu tiro ele, porque ele, tipo assim, ele tem uma boa liderança aí, ele tem um suporte meio interessante aí, né? De aumento de dano contra o universal, mas não é obrigatório ter esse cara aqui não, quase que eu tiro ele daqui. E aqui tem a Viúva, que ela é uma excelente abatedora aí para Bax, beleza? Agora sim, vamos falar de PvP, aqui trajes mais voltados aos modos de jogo aqui, vai, Batalha Temporal, Batalha de Outro Mundo, Conquista, tá bom? E a ordem também é da esquerda para a direita, só aqui embaixo que não tem muito, muito uma ordem não, tá bom? Vamos começar aqui em cima com os trajes para PvP. Olha, o Sentry, mano, ele não precisa de apresentações aí, o cara é um monstro, tá? É basicamente obrigatório ter em toda a conta aí o pai, esse cara no mínimo nível 80, para sobreviver atualmente no PvP. O Adam também muito bom, surfista e reflete bem. E agora a gente chega aqui nestes dois, né? Eles também tem marcação aqui, só que está um pouco diferente. São personagens aqui, ó, que tem a estrelinha que precisa do artefato aí para funcionar no PvP. Se não tiver o artefato aí, vai ficar difícil funcionar nestes modos, né? O Logan com o artefato funciona muito bem no PvP e dá para usar até mesmo no PvE aí na Bax, né? Se vocês quiserem equipar um Fúria nele aí também é uma opção, tá? E o mesmo dá para dizer do Deadpool aqui, equipar um Destruição, um Energia nele aí. Dá para usar tanto no PvP ou no PvE se tiver o artefato. O artefato é para funcionar no PvP, tá bom? Arrela também com o artefato, fica bem legal. Carniça aqui bacana. O Miranha é uma bomba granada aí, né? Quando vocês aparecem em campo e usam habilidade 4, os vilões já eram. O Doom aqui, por mais que ele não esteja no nível que a gente esperava dele aqui, né? Bem forte, ele ainda é utilizável no PvP. E o Mercúrio, surpreendentemente, é muito bom no PvP, especialmente na Batalha de Outro Mundo. E aqui embaixo a gente pode ver também suportes e trajes situacionais aí. Tipo, não é obrigatório vocês terem, mas se tiver vai ser bem bacana, né? A Vespa remove debuff na Batalha de Outro Mundo. Tem aqui o Strife, o Conflito também. Colosso aí reduz dano recebido, muito bom. A Ratio é bem legal. Se você tiver o artefato dela que ela revive e aí usa habilidade transcendida. O mesmo equivale para Dragoa ou para Carapaça. Mas aí no caso tem que ter o Pássaro do Sol, o personagem no time aí para reviver e usar o esquema. A Cersei, se tiver o artefato dela também, ela revive e fica bem forte, é igual a Ratio. E tem aqui ó, a Anciã. A Anciã é o seguinte, com ou sem traje aí, é um personagem muito útil, tá bom? Com o traje, a Anciã reflete muito bem aí os ataques. Então dá para usar aí, por exemplo, na Batalha de Outro Mundo. E com o sem traje aqui, ela serve também no PvE. Por exemplo, para bufar personagens aí, Energia, que tenham dano elemental, tipo o Tocha Humana. E por último aqui, o Agente Venom, que vai bufar muito bem os personagens simbiontos, né? E está para a gente ter uma atualização simbionte aí, de acordo com os vazamentos, entre aspas. Então, talvez esteja uma boa investir nesse personagem. Agora, voltando ao meta PvE, né? Chefe, Batalha de Aliança, Missão de Envio, Renda Dimensional, tá? Com a ordem da esquerda para a direita. Os trajes, metas e excelentes para chefes, tá bom? Só que aqui em cima eu coloquei só o boneco nativo T1. Então, são personagens aqui que não vão custar tanto material aí para upar. E que também dá para vocês escolher naquele sistema de suporte T4 que fica um pouquinho mais barato. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, tá bom? Mas primeiro, antes de eu continuar aqui com o vídeo, por favor, gente, deixa like no vídeo aí. Se inscreva no canal. Estamos quase chegando a 10k de inscritos com o apoio de vocês aí. Mano do céu, muito obrigado por toda a ajuda aí. Mas por favor, deixa like, se inscreve quem não é inscrito aí. Ajuda a divulgar o vídeo do Rafão aí. Se tornem membros, o canal está crescendo aí. Então, vamos nessa. Começando aqui pelo traje do Toshimana. Esse cara com traje fica muito bom para chefes, gente. Olha, todo jogador iniciante tem que ter esse traje para ajudar neste conteúdo aí. Porque é no Chefes Venda que vocês vão farmar bastante conteúdo. Então, investir nesse cara é uma escolha certa. E é bem facinho também buildar ele. Recomendo muito assistir meus vídeos aí. Eu ensino direitinho, beleza? Na sequência tem a Gwen Stacy. Ela, além de ser muito boa em chefes, vai ter uma utilidade ainda maior nas Batalhas de Aliança Extrema. E Lenda, beleza? Na sequência aqui tem o Thor. O Thor também, ele é muito forte em chefes. E também é útil nas Baks e nas Baus aí, tá bom? E na sequência aqui a gente tem o Hulk. Em chefes, ele é um personagem um pouquinho inferior aos outros aqui da lista. Mas a utilidade dele vai aparecer muito aí nas Batalhas de Aliança Extrema e Lenda. Que dá para farmar bastante conteúdo pelas tags dele aí. Combate, humano, vilão. Ele é muito útil para esses dias. E no Chef, assim, não é que ele é ruim, né? Mas, tipo assim, por exemplo, o Thor é mil vezes melhor que ele nos Chefes, né? Mas o Hulk é um personagem bem legal também. Bem fácil de jogar. Ele é muito interessante aí para qualquer tipo de jogador. Iniciante, intermediário ou avançado, beleza? E aqui tem a nossa Gwenpool aí. A garota propaganda do canal. Ganhou traje e ficou muito poderosa. Aproveita bem aí a Baks. Tem perfuração com esse traje aqui, então. Vai ajudar bastante em Chefes. Então, o investimento nela aí é garantido de render recurso para vocês, beleza? E aqui na sequência tem o Miles. Muito bom em Chefes. Demais, assim, um absurdo. É quase que no mesmo nível aí do Tocha. Só que, tipo assim, ó. Vamos lá. Eu coloquei meio que uma ordem aqui, mas é possível trocar um pouco a ordem dos bonecos aí. Dependendo do quanto você gosta de um personagem ou de outro, né? Ou qual prioridade você dá mais aí para os modos. Mas o Miles, ele é muito bom. A gente investe nele. Ajuda bastante aí em Chefes. E por último aqui, o Vok. Ele também vai muito bem na Baks e na Baw. Nos Chefes aí, ele deixa um pouco a desejar. Mas é muito bom os jogadores iniciantes ter ele aqui também, beleza? Na sequência aqui, eu fiz uma lista de trajes caros, mais trajes aí que são metas, tá bom? São trajes aí de personagens nativos T2. Por exemplo aqui, o traje do Cable, ele não é assim tão, tão caro, né? Por exemplo, em relação aí vai a da Jean Grey, mas o personagem em si é caro de buiudar, né? O Gladiador aqui também não é barato de liberar. Tem que fazer a missão épica do Gladiador, comprar o pacote Deluxe, para então liberar ele e gastar recurso pra caramba num personagem nativo T2. Mas vale muito a pena, gente. Vamos lá. Olha, a Jean Grey é o seguinte, ela até que pode funcionar no PVP, mas eu acho que a casa dela agora é no PVE. E no PVE que eu falo é esse conteúdo aqui. E no PVE, ela vai muito bem. Equipa a Nelon Fury aí, beleza? Ou quem sabe até mesmo um julgamento que vocês vão aproveitar muito bem a Jean Grey. Tem aqui a Wanda. A Wanda também é muito boa no PVE. O PVE aproveita bastante nas BATs aí. O Gladiador é um baita bonecão muito forte aí. Tem boas tags, combate, alienígena. E o Cable aí, mutante, vai ajudar muito na Batalha de Aliança Lenda. Olha, gente. O jogo tem tanto boneco bom pro PVE que eu tive que fazer meio que uma tier list separada só pra esses personagens aí. São bons trajes aí, PVE e metas alternativas. Por exemplo, se vocês não tiver algum dos trajes que eu mencionei anteriormente, dá pra vocês pegar alguns desses daqui, né? E aproveitar bem aí o conteúdo do game também. A Sharon, muito boa pra chefes, né? Gamora aí, muito boa pra Baxi, Baw e chefes também. No lugar da Wanda, dá pra usar a Karol. A Karol é muito boa. No lugar do Hulk, dá pra usar o Otto. O Otto é muito bom. O Quill aqui, ele entra em umas Batalhas de Aliança Lenda aí do Thor. E aproveita aí a tag de alienígena. Mas no chefes também ele é bem legal. A Nebulosa aqui, tem uma Baxi aí que dá pra usar ela, que é a de combate feminino. Tem aqui o nosso amigão Cavaleiro da Lua, que dá pra usar bem aí nas Baxi. No chefes ele é fraco, mas na Baxi ele é muito bom. Tem aqui o Odin. Ele é meio que uma versão aí, um pouco mais cara do Thor. Ele também é um pouquinho mais forte que o Thor aí, estando bem upado. Mas eu sou bem mais o Thor aí, é bem mais fácil de buildar e é basicamente o mesmo boneco. Tem aqui a Mulher Invisível. Ela é o seguinte, ela é difícil de liberar, mas se você tiver a missão épica lá, o pacote deluxe dela comprado, vocês vão ter uma excelente personagem na conta aí se pegar o traje. Dá pra usar tanto no PvE como causador de dano, ou no PvP aí, porque ela remove o debuff. E se tiver o Franklin no time aí também, vai ajudar com a imortalidade. Tem o Pantera Negra aqui também. Se você tiver ele aí, dá pra usar no lugar do Cavaleiro da Lua. Eu acho ele tipo assim, até que é um boneco bom, mas gastar um fúria nesse cara aqui eu não acho legal. Tem o Venom aqui também, bem bacana, bem poderoso. Doutor Estranho. O Homem-Formiga. O Homem de Ferro. Capitão América. O Professor Pirulito aqui, o Xavier. O Namor. E o mesmo aqui que eu falei da Mulher Invisível, vale para o Senhor Fantástico, tá? Dá pra usar ele no PvE, só que também no PvP, se tiver, vai com o Franklin Richards no time. E aqui nessa página, eu separei personagens que vão ajudar vocês, mesmo que não tenham traje. Vocês podem pegar esses personagens aí, suportes, ou PvE, ou PvP. Não tendo traje aí, vocês vão ter excelentes personagens na conta, tá bom? Começando aqui com o Phil Coulson. Ótimo suporte aí, vale muito a pena. Nick Fury também. Ghost Panther aí, bufa muito personagens com dano de fogo. A Raposa aí, excelente suporte para personagens com a tag de liderança. Chihuk, a Desert, que é a Cristal, aí se tiver o artefato melhor ainda. Um Baco, ele ainda não tem transcendido mais nas BACs e nas BAL, aí dá pra usar ele. E tem o nosso amigão aqui, a Abominação, ajuda bastante o Hulk aí também. Olha, eu coloquei aqui a Hope Summers. Eu sei que ela não precisa de traje, mas tem que comprar o Deluxe dela lá na missão da Madalena. Então, tipo, é caro, mas vale a pena, tá bom? E aqui na sequência tem a Valéria, uma personagem que me impressionou. Acho ela excelente aí para os jogadores iniciantes, porque o investimento nela é bem baixo e o retorno aí é bem alto. Bem facinho de upar ela também aí, eu ensino nos meus vídeos, recomendo muito assistir. E tem aqui personagens de PVP, batalha de outro mundo aí, né, pra ajudar nesses modos. A Madalena, a Sisney, o Gore, a Icon. Ela reflete bem os golpes aí, gente, dá pra conseguir uma vitória ou outra com esta personagem. E o Pássaro do Sol aí, mesmo sem traje, consegue fazer todo aquele esquema lá com a Dragoa Azul ou a Carapassa Sombria. E você deve ter se perguntado aí, né? Rafa, cadê os trajes aí do Motoqueiro, do Thanos, do Magneto, do Raio, do Mistério Mergulhador aí, né, da Luna, da Psy-Loka. Então, gente, estes trajes são trajes sazonais. Eles só vão voltar aí em suas respectivas épocas. Eu recomendo muito assistir esse meu vídeo aqui de trajes sazonais, que eu explico melhor pra vocês. Mas, por exemplo, o traje aqui do Motoqueiro Fantasma vai voltar em outubro. Esse traje do Thanos aqui vai voltar em abril. O do Magneto no final de ano, o do Raio Negro aqui vai voltar também aí em outubro. O Mergulhador só é em julho do ano que vem, no próximo evento de verão. A Morgana aqui vai voltar também em outubro. Enfim, cada traje sazonal volta em sua respectiva época. Então é isso aí, gente. Ficou com alguma dúvida aí? Deixa nos comentários. Vai pegar algum traje aí também, comenta. Vamos tirar as dúvidas aí que vocês tiverem. Adoro ajudar e responder vocês aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, galerinha. Até mais.